Olá meu maravilhoso nível 5! Olá meu maravilhoso nível 5! Aqui sou eu, a professora Ellen. Como vocês estão? Eu estou muito, muito, muito feliz. Você está feliz? Ok. Vamos estudar. Vamos estudar? Ok. So, let's start. Vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre os numbers. Hoje nós vamos falar sobre os números. So, pay attention. Prestem atenção. How many can you see? Quantos números vocês conseguem ver aqui? Let's count together. Vamos contar juntos? So, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, very good. So, we are going to play a game. Nós vamos jogar um game. Um jogo. Game. Jogo. Funciona assim, ó. How many robots can you see? Robots. Repeat. Robots. Robots. Very good. Robots in Portuguese is robô. In English, ok? In English. How many robots can you see? Contem aí. Yes, very good. Three robots. Good job. Vamos para o próximo? Entenderam, né? Pay attention. Cars. Repeat. Cars. Cars. How many cars can you see? Quantos carros vocês podem ver nas figuras que estão aqui? Vocês podem contar para mim? In English? Será que tem six? Será que tem three? Será que tem one? Eu escutei uma resposta. Yes. Two cars. Very good. Kites. How many kites can you see? Kites. Repeat. Kites. 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 In Portuguese is pipas. Quantas pipas vocês conseguem ver na imagem? Tem bastante, né? Quantas? How many? 8. 8. 8. Very good. 8. 8. 8 kites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kites. Very good. And now. E agora. E agora. Balls. Repeat. Balls. Balls. Good job. Very good. How many balls can you see? Yes. I can't see. I can't see. Five balls. Very good. Five balls. And now. E agora? Qual será a pergunta da teacher? Dolls. Repeat. Dolls. Dolls. Dolls in Portuguese means boneca. Bonecas. 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 Dolls. Bonecas. How many dolls can you see? Quantas bonecas vocês conseguem ver? Let's count. Instrument. One, two, three, four. Very good. Four dolls. Good job. And now. E agora? Instruments. Repeat. Instruments. Instruments. How many instruments can you see? Quantos instrumentos vocês conseguem ver? Level five. Instrumentos musicais. Aqueles que saem som por som, por corda, ou batendo, ou assoprando. Quantos instrumentos musicais vocês conseguem ver? Let's count together. One, two, three, four, five, six, seven. Eu acho que tem sete. Seven. Será que eu acertei? Yes. One, two, three, four, five, six, seven. Seven. Good job. Very good. Soldiers. Repeat. Soldiers. Soldiers means soldados. How many soldiers can you see? Quantos soldados vocês conseguem ver? Quantos soldadinhos? And the answer is... E a resposta é... Ten. Very good. There are ten soldiers. Existem dez soldadinhos. Very good. Now, agora... I am going to explain the activity. Counting activity for kids. Nós vamos fazer uma atividade de quantidade. Então, observem bem o modelo que eu coloquei aqui no vídeo. A teacher vai mandar para vocês uma tabelinha com todos os numbers. Que a gente viu aqui agora no vídeo. E vocês podem usar este exemplo. Olha, essa criança usou pedacinhos de papel, certo? Vocês podem usar o que vocês tiverem em casa. Mas eu quero que tenham os numbers. A quantidade certa com o número certo. Ok? Igual o exemplo que a teacher colocou agora no vídeo. Com os toys. Com os brinquedos. Ok? So, that's it. Bye-bye. Kisses. And don't forget. I love you. Bye-bye. 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 Bye-bye.